A música tem um papel essencial na história da humanidade. Ela é a trilha sonora dos nossos sentimentos, das nossas alegrias, tristezas, triunfos e derrotas. No cristianismo, a música se torna ainda mais significativa. Ela é um veículo de adoração, um meio para expressar fé e devoção. E essa expressão musical tem uma história rica e complexa. Hoje vamos viajar juntos por essa linha do tempo musical. Partindo dos primeiros cânticos judaico-cristãos até os modernos sons do louvor contemporâneo. Será que os hinos que entoamos hoje carregam a mesma profundidade dos salmos antigos? Nos primórdios do cristianismo, encontramos os salmos. Esses hinos de louvor, arrependimento, lamento e adoração permeavam o cotidiano dos hebreus e eram uma parte fundamental do culto no templo de Jerusalém. Com melodias simples e letras poéticas, os salmos eram entoados ao som de arpas e liras, instrumentos que em si já simbolizavam adoração e louvor a Deus. O que podemos aprender com essa expressão antiga e sincera de fé? Avançamos para o Novo Testamento, para a Última Ceia. Jesus e seus discípulos, reunidos em um cenário de comunhão e despedida, cantam juntos um hino. A atmosfera é densa, a emoção é palpável. Imaginamos a voz de Jesus preenchendo o espaço, entoando uma melodia que perdeu-se no tempo. Como seria esse hino? Que emoções ele despertava? Que segredos ele esconde? Com a fundação da Igreja Apostólica Romana, a música cristã começou a assumir uma nova forma. O canto gregoriano emergiu, com suas melodias simples, porém profundas. As vozes dos monges ressoavam pelos corredores das igrejas, criando uma atmosfera de devoção e contemplação. Por séculos, esses cânticos dominaram a música cristã. Eles representavam o divino, o transcendental. Mas o canto gregoriano estava destinado a permanecer como a única expressão musical do cristianismo. A música sacra da Idade Média se transformou em solo fértil para o desenvolvimento da música clássica. Durante esse período, compositores como Guillaume de Machaut, Leonin e Perotin floresceram, dominando a arte do canto gregoriano e explorando a complexidade da polifonia. Esse trabalho pioneiro forjou um caminho para futuros compositores, como Johann Sebastian Bach e George Friedrich Handel, cujas composições eram profundamente enraizadas na tradição cristã. Com a chegada do Renascimento e depois do Barroco, a música sacra continuou a evoluir, incorporando mais complexidade e sofisticação. O vento da mudança começou a soprar na Idade Média com a Reforma Protestante. Martinho Lutero e João Calvino, entre outros reformadores, enfatizaram a importância da participação do povo na adoração. A música, então, se tornou mais acessível, com hinos escritos na língua do povo e melodias que poderiam ser facilmente cantadas por todos. E assim, a música cristã se tornou mais pessoal, mais íntima. No entanto, essa mudança trouxe consigo um desafio, como equilibrar a simplicidade com a profundidade teológica. Outra fonte importante na formação da música cristã contemporânea foi a cultura afro-americana. Durante a migração do século XIX e início do século XX, milhões de afro-americanos se deslocaram do sul rural, segregado para o norte industrializado dos Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Eles levaram consigo uma rica tradição musical, enraizada na experiência da escravidão e nas igrejas batistas e metodistas do sul, onde o canto congregacional era uma forma vital de expressão comunitária e espiritual. Essa música, cheia de alma e emoção, era cantada nos campos de algodão, nas reuniões de igreja e nas casas, proporcionando conforto em tempos de sofrimento e opressão. Gradualmente, essa música evoluiu e deu origem ao blues, ao jazz, ao R&B e, eventualmente, ao rock and roll, todos influentes na formação da música popular do século XX. Essa influência estendeu-se à música da igreja, com o surgimento do gospel, uma forma musical que combinava elementos da música religiosa negra com o blues e o jazz. Avançando para o século XX, a música cristã se vê em meio a uma transformação notável. Nos Estados Unidos, surge um novo gênero musical, a adoração contemporânea. Este estilo, carregado de melodias cativantes e refrãos repetitivos, promove uma experiência emocional intensa, reforçando a sensação de proximidade com Deus. Essa nova direção não demorou a chegar ao Brasil, modificando significativamente a música gospel do país. No entanto, essa modernização não veio sem custos. Os hinos, que antes eram distintos e profundamente enraizados na teologia, se tornaram cada vez mais homogêneos. As letras, antes ricas e complexas, deram lugar a versos simplificados, focando mais na emoção do que no ensinamento espiritual. Isso nos leva a uma pergunta reflexiva. No anseio por tornar a música mais acessível e emocionalmente intensa, teríamos perdido algum aspecto valioso? Nos dias atuais, presenciamos uma padronização crescente na música gospel. Grande parte dos hinos de adoração contemporâneos, os chamados worship, possuem estruturas muito similares, repetindo progressões de acordes e refrãos. Embora sejam fáceis de cantar e causem impacto emocional, há uma certa perda na diversidade musical e na riqueza de expressões de nossa fé. Isso nos conduz a uma nova questão. Ao caminharmos por esse caminho de uniformidade, estaríamos esquecendo a diversidade que sempre caracterizou a música cristã? A música, como expressão artística e cultural, vai além da esfera religiosa e nos leva a refletir sobre o cenário musical como um todo. Observamos cada vez mais que a música está se tornando descartável na sociedade contemporânea. A qualidade e profundidade de significado estão sendo suplantadas pela necessidade de produzir hits virais que se encaixam na estrutura frenética das redes sociais. Esses fenômenos efêmeros da cultura pop são projetados para capturar nossa atenção por um breve momento, mas carecem da profundidade e da permanência que marcam as verdadeiras obras de arte musical. Essa jornada que fizemos juntos pela história da música cristã nos leva a algumas questões profundas e talvez incômodas. Você acha que a música cristã vem perdendo seu significado ao longo do tempo? Na busca por modernidade e popularidade, Será que ela está se desviando do propósito central de louvar a Deus e inspirar reflexão espiritual? Você acredita que ainda existe espaço para poesia, beleza artística e complexidade teológica nas canções que cantamos em nossas igrejas? Ou você é da opinião que a função principal da música cristã deve ser estritamente louvar a Deus, independentemente de sua forma ou estilo? Eu convido a todos a refletirem sobre essas questões e compartilharem suas opiniões nos comentários. Este é um diálogo necessário para todos nós que valorizamos a música como uma parte essencial de nossa experiência de fé. Não deixe de se inscrever no canal do David Serqueira. Para mais vídeos como esse, curta e compartilhe nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal do 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 canal Legenda por Sônia Ruberti